Música 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 Silvia Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vitória 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 Vá, só, só, só mutilação, fúbulem todos os tremmos Tela é só a metade, a metade da vitória 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 Vitoria 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 Se esperar, eu tô ouvindo sem mim A espécie do que vem Pra fugir, não sei mais quem A espécie do que vem Mão se pego 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 Asas e três religiões Toda a hipnotidade, a propósito de ocupar Fala-se! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Gáveme, cárreo menos, cárreo menos, cárreo menos, cárreo menos Música 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 A escuridão Sabe a tua grana Esconde a nossa terra A guerra civil não está Abriu-te-o na rada, mas o rumbo, que é o atalho do céu Abriu-te-o no destino, abriu-te-o no dia em que o dia Abriu-te-o no destino, que era puro mutator E o chão, no marcarão, polícia animal Abriu-te-o no destino, que ninguém ouviu E o rumbo atrás, meu pedaço me comeu Abriu-te-o no destino, abriu-te-o no destino, abriu-te-o no destino Abriu-te-o no destino, que era puro mutator Abriu-te-o no destino, abriu-te-o no destino Abriu-te-o no destino, abriu-te-o no destino Abriu-te-o no destino, que era puro mutator A A A A A A A Também não perdoe o aceso da mercuridão de coração Porque tem político para fazer o nosso tempo O meu nome é um discurso Não! Não! Não discute só a mano Não discute só uma mentira Não cura essas minhas horas Se eu não dou a minha vida Será? 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 Que ja estou os rido, głito com o quió expectando Tratou-se, ataque o nome da oiceula Eu não sou mesmo sabe ele ir resgarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrra Implic dalam pobwy assalento quanto AGsi o tempo Na TV com telegumento Não! Pode ser um político pra fazer o nosso som Mas não houver o nosso som Não! 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 Meu Deus não é salvação Nesse som, um homem tirou Da surrita da minha verdade Sou o nosso aqueceu, senão 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 Quero ser o ego de tração Mesmo quanto e a esperança Tchau! Que não tirem as drogas de seus papás Deixem-se nas palavras a falta acreditar E você é 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 a falta acreditar O que é o que é o que é o que é? Não está esperado, não tem o que dizer a solução Toda a terra na hora da morrer, a terra de cana, como o píão Fora a vida, como o píão Soy os maelos, soy os maelos Soy os maelos, soy os maelos Soy os maelos Soy os maelos, 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 soy os maelos Soy os maelos Soy os maelos Soy os maelos, soy os maelos Soy os maelos, soy os maelos Soy os maelos, soy os maelos Eu não quero saber o que você vai dar a sua vida, ela não vai dar a sua vida, ela não vai dar a sua vida. Eu sou o pai e não, eu sou o pai e não. Eu sou o pai e não, eu sou o pai e não. E você não pode acreditar 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 E você não pode acreditar